Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir o filme O Exterminador do Futuro, Destino Sombrio, e aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! E antes da gente começar esse vídeo, já se inscreve no canal, já clica no sininho pra receber todos os vídeos aqui do canal. Bom, galera, e nesse sexto filme da saga O Exterminador do Futuro, a Sarah Connor vai precisar defender uma garota chamada Dani Ramos e os amigos dela que vão ser perseguidos por um Exterminador implacável. E nessa aventura, tanto a Sarah Connor quanto o IT-800 entram aí pra ajudar. E nesse filme aqui foram ignorados os acontecimentos do Exterminador do Futuro 3, a Rebelião das Máquinas, o Exterminador 4, a Salvação, e o 5, que é o Gênesis. Pois é, esse filme aqui é uma continuação direta do segundo filme, onde a Sarah Connor tá fazendo de tudo pra proteger o John, que é o filho dela, porque ele se tornaria um líder da Resistência no futuro. Aliás, a gente preparou um resumão de todos os filmes anteriores da saga O Exterminador do Futuro, e quem não viu esse nosso vídeo ainda, a gente deixou aqui na descrição o link pra vocês assistirem. É, e nesse filme aqui, assim como nos outros Exterminadores, todos os acontecimentos do passado, do presente e do futuro, eles alteram a linha de tempo. É, mas pra quem não gostou daquele monte de solução mirabolante que apareceu ali nos filmes 3, 4 e 5, pode ficar tranquilo que aqui os acontecimentos são bem mais simples e bem melhor explicados ao longo do filme. Bom, e o roteiro aqui é muito focado na ação dos personagens, nos combates, nas fugas, nas perseguições. É, e logo no começo ali a gente tem uma cena de introdução do filme, toda feita em CGI, com uma reconstituição dos personagens com aquela aparência clássica dos primeiros filmes, né? Então a gente tem aqui o T-800, o Exterminador, né, Sarah Connor e o John, numa cena ali inicial que eu achei muito interessante, né? E esse encontro, ele acaba criando uma nova linha temporal, né? Inclusive esse filme, ele começa a criar novas situações de problema, em que tanto a Sarah Connor quanto o T-800, eles são super importantes ali pra resolução de tudo que tá rolando, né? E a gente tem um encontro deles agora mais velhos, o que eu achei muito legal, e só na minha opinião ficou um encontro muito morno, assim como vários acontecimentos ao longo do filme. É, eu também acho que em alguns momentos ali ficou um pouco fraco, faltou um pouco daquele elemento de nostalgia, que seria um diferencial pra esse filme, né? Então eu acho que ficou no meio do campo ali, entre uma falta ali de referências fortes, de elementos clássicos do filme 1 e 2, e também de algo que fosse inovador pra deixar esse novo filme marcante, né? Esse é um filme bom, mas eu acho que ele fica abaixo dos dois primeiros filmes da franquia. E o Arnold Schwarzenegger, claro que a gente adora ver ele nesse papel ali de T-800, é um clássico, mas eu acho que esse filme não fez jus ao personagem, acho que podia tá com, assim, uma pegada muito mais marcante, mais forte, assim. É, e a Linda Hamilton, ela tá muito bem, né? Acho que ela tá com um papel aqui que se destaca no filme. Ela tá muito bereza, assim, acho que em vários momentos ela domina bastante a cena. É, a Mackenzie Davis também tá muito bem no papel, né? Assim como a Natalia Reyes, né? Pois é, e a gente, assim, tinha lá no primeiro e segundo filmes da franquia o James Cameron como criador e diretor. E depois nos outros filmes ele dá uma saída e ele volta agora nesse filme como produtor executivo. Mas a direção agora ficou por conta do Tim Miller, né? Pois é, e acho que um dos pontos centrais aqui desse filme, assim, é a questão da ação. Realmente é um filme bem acelerado, que tem um tom bem legal mesmo. É, as cenas acontecem em sequência, então a emenda é uma cena de ação na outra, tem perseguição na estrada, por terra, pelo ar, por tudo aí, né? É, outro ponto bem positivo é a qualidade do CGI, assim, acho que toda parte de efeitos visuais tá muito bem feitos. Talvez, assim, os melhores de toda franquia Exterminador. Então a gente vê, assim, que tá bem presente ao longo do filme todo e tá numa qualidade muito boa. É, todas aquelas transformações do Exterminador de metal líquido, mudando de forma ali, tudo isso tá muito bem feito. E esse é um bom filme, cheio de ação e de cenas frenéticas. Bom, é um bom filme, né? Quem curte a franquia Exterminador, que é muito fã aqui de Exterminador, de qualquer forma tem que assistir aqui esse filme, né? Então a nossa nota final pro filme O Exterminador do Futuro, Destino Sombrio, é 3. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro nos próximos vídeos. E até a próxima!